Se você acha que nós não vivemos em um país racista, pergunte para algum amigo negro seu, pergunte para ele, você já foi vítima de racismo alguma vez? Quando era criança, adolescente, agora? Já foi ou não? E você vai ouvir a resposta que ele vai te dar ou que ela vai te dar. Você preparou uma matéria legal, uma matéria interessante para dar apoio para essas mulheres que tanto precisam, né? Porque sempre foram, sempre enfrentaram muito mais dificuldade na sociedade do que as outras mulheres, né, Mayara? Para você ter uma ideia de como o racismo, sim, existe e é muito atuante, as mulheres negras empreendedoras são as que menos têm renda na cadeia dos empreendedores. São logo longe de homens brancos, até mesmo de homens negros, das mulheres brancas. Eu vou trazer esses dados e mostrar um projeto muito importante. Ele reúne recursos de doações para dar aporte para negócios das chamadas afroempreendedoras que já têm dificuldade na vida, quem dirá, para empreender também, né? Vamos ver? Legal, bora lá. Para essas mulheres, a palavra empreender sempre foi sinônimo de sobreviver. A maioria das famílias pretas não existe a presença de um pai, às vezes a mulher negra, ela é tudo ali, né? Ela é a mãe, ela é a avó, ela é a tia. Uma desvantagem na vida que se repete na realidade das micro e pequenas empresas. Num país com a maior taxa de empreendedorismo do mundo, as empresárias negras vivem no fim de um abismo. 51% delas empreendem por necessidade. Entre as brancas, são 35%. Além disso, apenas 21% das negras são registradas com o CNPJ. O índice é o dobro entre as brancas. A renda média dessa população é a menor entre todos os grupos. R$ 1.384,00 mensais. No Aguibara, o primeiro fundo filantrópico para mulheres negras do Brasil, elas se dão as mãos para que as afroempreendedoras possam deslanchar. É isso que falta, sabe? Esse pequeno empurrãozinho dessas mulheres. A maioria já tem seu negócio iniciado. A Mariana ganhou um dinheirinho para bombar ainda mais o negócio de venda de calçados pela internet. A empresa própria foi uma forma de poder ficar mais perto do filho adolescente que ela cria sozinha. Eu sempre gostei de Barbie, de boneca. Eu sempre gostei da moda, né? Além de uma grana para fazer capital de giro, a Mariana ganhou a certeza de que está no lugar certo e que nasceu para fazer o que faz. As pessoas têm preconceito. Ah, ela é negra. Ah, olha só onde ela está. Olha, ela apareceu onde, sei aonde. Mas como que ela conseguiu se ela é negra? As pessoas fazem esses questionamentos, entendeu? E, infelizmente, ainda existem, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de... Deixa a gente chateado, né? E as meninas do Aguibara vêm aí para fortalecer, né? A mulherada. É claro que deixa chateado, gente. E outra coisa. A Mayara me disse o seguinte aqui durante a reportagem. Ela falou, Ô, Joel, a maioria de quem emprende, a maioria das mulheres negras que emprende, emprende porque precisa. Porque não consegue emprego facilmente aí não. Aí tem que se virar. Tem que fazer alguma coisa para defender o do dia a dia, para garantir o sustento. Aí monta alguma coisa por conta própria.